Nesse vídeo você vai aprender algumas gírias muito utilizadas no Japão. Olá, sejam bem-vindos ao canal Tudo Sobre o Japão. Assim como no Brasil, no Japão a linguagem falada é bem diferente da formal. Muitas gírias são utilizadas no dia a dia e na cultura pop em geral, como em programas de TV, animes e seriados. Nesse vídeo vamos mostrar 6 gírias japonesas muito utilizadas principalmente entre os jovens. E no final do vídeo vou te dar uma dica para você aprender mais gírias como essas. Se você gostou da ideia, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos começar? Yabai! Pode ter significado bom ou ruim, dependendo do contexto. Após comer algo, você diz Korei yabai! Isso é delicioso. Pode significar perigoso Shouboshi wa yabai shigoto desu Ser bombeiro é um trabalho perigoso. Pode significar super Quando o kurumai yabai takai, esse carro é super caro. Pode ser utilizado em uma situação desagradável. Yabai! Ketainde wa ou wa sureta Droga, esqueci meu celular. Maji ou majide? Tem significado de? É sério? Verdade? Você está brincando? Numa conversa, alguém diz Watashi wa nenshin shitei mas? Estou grávida. A outra pessoa responde Majide, é sério? Bimion É usada como uma resposta negativa, mas sutil, sem ser rude. Alguém pergunta O que achou da comida? A outra responde Bimion Não tenho certeza. Alguém pergunta Anata wa fuku domo imashukai? O que você acha da roupa? A outra responde Bimion Tenho dúvidas. Mecha ou chou São usadas Para intensificar Alguma qualidade Kono ramen Mecha oishi Esse ramen Está super delicioso Kono bagua Chou kawaii Essa bolsa É super fofa Sugoi Significa Impressionante Formidável Incrível Kino par shitoni Tobimashita Eu saltei de paraquedas ontem Sugoi Impressionante Se você gostou E quer aprender mais gírias como essas O modo natural de conseguir isso é primeiro aprendendo japonês Assim você consegue buscar por artigos e vídeos em japonês para matar todas as suas curiosidades E para te ajudar vou deixar um vídeo na descrição para você Assista também o vídeo do canal em que ensinamos 21 frases em japonês Comente o que você achou das gírias Se você gostou Se você gostou deixe o seu like e se inscreva no canal E compartilhe o vídeo com seus amigos Obrigada por assistir Tchau Tchau